Fala pessoal, aqui é o professor Lucas Dias, vamos a mais uma aula, vamos a mais uma dica muito importante aí para quem presta concurso público. Olha só, eu peguei um problema onde nós vamos trabalhar a parte de equação e o mais complicado que muitos alunos acham é justamente a montagem dessa equação, tá? É a construção. Aí depois, resolvê-la é mais tranquilo, tá certo? Então vamos lá, pensa aqui comigo, ó, dois quintos de certa quantia inicial. Primeira coisa que a gente percebe, eu não sei qual é a minha quantia inicial. Então, por exemplo, eu vou chamá-la de X, correto? Então a primeira parte do problema é o seguinte, dois quintos de X. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar dois quintos de X, beleza? Continuando, em reais, somados, somados, então aqui nós temos uma soma, ó, tá certo? Então vou vir aqui e vou colocar mais, ó, mais aos seus três quartos. Então somados a três quartos de X. Então vou vir aqui, ó, três quartos de X, certo? Continuando. Aí ele fala assim, ó, e o resultado, a soma desses dois termos. Então a soma desses dois termos, que nós já encontramos, ó, acrescido de 5. Então o que que eu vou ter que fazer? Vou vir aqui, ó, mais 5, correto? Aí ele fala aqui, ó, fornecem, ou seja, isso aqui eu vou entender como sendo o quê? O igual. Então eu tenho aqui, ó, isso é igual, ó, o dobro da quantia inicial. Ou seja, a quantia é X, o dobro, então vou vir aqui e vou colocar 2X. Pronto. Então essa é a primeira etapa para esse tipo de problema. Você precisa montar a equação. Agora a gente vai resolvê-la, nós vamos trabalhar em cima dela. Então vamos lá. Primeiramente, eu tô vendo o 5 aqui, ó, e eu sei que embaixo do 5, quando não tem nada escrito, vale 1. Então eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, por exemplo, entre 5 e 4. Tem o 1 ali também, mas o 1 não precisa colocar. Então vamos lá, vamos tirar o mínimo entre 5 e 4. Eu sei que eu posso dividir por 2, 5 não divide, mas o 4 divide, 4 por 2 é 2, por 2 novamente, o 5 desce, aí 2 por 2 é 1, e agora eu divido por 5, certo? Aqui fica 1. Feito essa parte, você vai fazer o produto agora. 2 vezes 2 é 4, vezes 5 é 20. Pronto. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 4 é 20. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, eu vou tirar o mínimo só do primeiro membro, o segundo membro eu vou copiar igual, 2X, e o 20 eu vou colocar aqui, ó, certo? E agora eu vou fazer as etapas. Então vamos lá, ó, 20 dividido por 5 é 4, 4 vezes 2 é 8, então aqui é 8X mais, olha só, 20 dividido por 4 é 5, vezes 3 é 15, então aqui é 15X, certinho, certinho? Mais 20 dividido por 1 é 20, que multiplica 5 é 100, então vem aqui e coloco 100, ó, pronto. E agora você vai fazendo as outras etapas. Eu vou pegar o 20, vou passar ele multiplicando com 2, e aqui eu já posso somar, ó, 8 com 15, tá certo? Se eu somar isso vai ser 23X, beleza? Beleza? Mais o 100, tá tudo aqui, ó, e isso vai ser igual a 20 que multiplica 2, que é 40X, pronto. Aí lembra? Passa o que tem X para um lado, o que não tem para o outro. Então vai ficar assim, ó, 23X menos 40X, isso é igual a menos 100X. E aí fazendo essa diferença aqui no nosso primeiro membro, nós vamos ter o seguinte, menos 17X, que é igual a menos 100, e aí você vai multiplicar por menos 1 toda essa equação, e aí você vai ter o seguinte, 17X, que é igual a 100, e aí você vai passar o 17 dividindo. Então X é igual a 100 dividido por 17, e esse valor aproximado vai ser 5,88, tá certo? E aí você vem aqui, ó, alternativa correta, letra B. Fechou, pessoal? Então é isso, mais essa dica rápida para que você possa ir aprimorando os seus conhecimentos dentro da matemática. Até a próxima, valeu!